O ano era 1614, dois clãs nincha começam a lutar entre si. Pera aí, vamos simplificar. Fala aí você que gosta de animes, calma Otaku, não é com você, eu sei que vocês já assistiram até de trás pra frente esse anime que eu vou indicar. É um anime pra adultos, hein, tira as crianças da sala. Calma, não é hentai, é violência brava. Você vai lembrar um pouco de Juleu e Romita, aquele casal que queria ficar junto e curtir o amor, mas as suas famílias, era treta em cima de treta. Basílis Kikouga Ninpul Show tem muita ação, drama, política e certamente romance e corações partidos. Um dos melhores que eu já vi, tem 24 episódios, é curtinho e vale muito a pena.